Opo, a desvantagem pode aumentar. Se fizer praticamente liquida, quero ver! Gol! Bola pro fundo do gol! Pênalti convertido, tá lá na casinha. Olha o replay, Vilani. É bacana ver um pênalti assim. Mas cobrar no meio, rasteiro, sempre é arriscado. E se o goleiro não pular? Você ia pagar mico. É bacana ver o pênalti assim. É bacana ver. É bacana ver o pênalti assim. É bacana ver. É bacana ver. Tá lá na casinha. É bacana ver. Obrigado.